Salve, salve, coelhada! Vamos com mais um DecaBits aí no ar e hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente, né? Já que hoje não vai poder ter programa, né, agora nesse horário, porque, bem, o jogo ainda não aconteceu e já tivemos um programa que abordou o último jogo contra o Atlético, que infelizmente foi um resultado negativo, vou trabalhar um pouquinho o pré-jogo aí, também, para falar um pouco desse confronto contra o esporte, ok? Antes de mais nada, por favor, dê um like no vídeo, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para vocês receberem avisos de novos conteúdos e até mesmo de quando acontecer algo como hoje, que a live não vai ser dessa vez, a semana live vai ser na terça-feira, às 8 horas, né, junto com mais os DecaBits aí que vão surgindo para vocês, ok? Também deixem um comentário, eu gosto muito da interação com vocês, vocês podem sugerir pautas para que eu trabalhe aqui em vídeos futuros também, ok? Pois bem, é, ao que parece que nós recebemos resultados negativos, né, nos últimos dois jogos, o esporte também não vem numa sequência assim, que é lá muito positiva, né? Eles estão piores que a gente, com 7 pontos, em 18º lugar no Campeonato Brasileiro e tem o segundo pior ataque, só perde para o ataque do Grêmio, na parte do passado eles perderam para o Fluminense por 2 a 1. E para além dessa crise em campo, eles estão meio com uma crise grande fora de campo também, aparentemente eles estão meio que cruzeirando, meio que quebrados. Teve eleição lá essa semana, o novo presidente assumiu, tem uns 2, 3 dias apenas, assumiu sem conseguir falar um pouco das finanças, o quão ruim está, ou pelo menos as entrevistas que ele deu, ele prefiriu não abordar, pois disse que quer se inteirar de como é que está a situação, mas a situação aparentemente não está boa, vi que jogadores que são, de certa forma, destaque do time, estão pedindo a rescisão. O zagueiro Iago Maidana pediu rescisão por não pagamento de contratos, o Patrick, né, que é o lateral, que também joga de meio campo pelas pontas também, pediu a rescisão, e o Thiago Neves agora está querendo sair do clube, há muitos salários atrasados, e a pressão vem crescendo sobre o Humberto Louser, treinador deles, que a gente conhece, pois era o treinador da Chape ano passado. Sobre o Humberto Louser, é um treinador bastante defensivo, e esse time do esporte é bastante limitado, e apesar de ser um treinador defensivo não tem ajudado tanto defensivamente, o clube já sofreu 11 gols, é uma zaga que ainda é melhor que a nossa, porque a gente é a segunda pior defesa no campeonato, mas é um ataque que não incomoda tanto, então vai ser uma partida aí um pouco interessante, um time que custa fazer gols, e um time que toma bastante como o nosso, muito embora com o Mancini as coisas têm sido melhoradas nesse aspecto, ao que pese aquele grande desastre que tivemos contra o Fortaleza. Pois bem, para o confronto contra o América, o esporte deve vir a campo com a seguinte escalação, Mailton no gol, Rainer, Thierry, Sabino e Júnior Tavares, Marcão, Zé Welleson, Thiago Lopes, Trelles, Everaldo e André. É um time aí que está sem as principais pés, como falei, o Maidana não joga por conta do entreveiro para sair do clube, mesma coisa com o Patrick, mesma coisa com o Thiago Neves, mas ainda tem certos jogadores jogadores ali que tiveram um destaque, né, o Júnior Tavares, que foi um lateral muito ofensivo, embora nunca tenha tido muitos altos na carreira, você tem o Zé Welleson, que passou aqui pelo nosso rival, né, você também tem o André, que é um atacante que já rodou o futebol e tem uma aparição boa pelo Santos, você tem o Trelles, que já teve chance no São Paulo, e o Everaldo, que fez bastantes gols pela Chapecoense, né, no ano do rebaixamento deles na Série A. Então, é um time que, apesar de não fazer muito gols, tem algumas peças até interessantes ali. O problema, né, de acordo com a imprensa lá de Recife, é que o time não consegue armar direito. Então, apesar de ter jogadores que conseguem até concluir bem as jogadas, infelizmente o time não tem essa capacidade tanta de criação. E aí atrapalha o esquema todo e atrapalha com que eles façam gols. Vamos esperar para que isso continue e vamos esperar que o Humberto Loser continue sendo um treinador que não é muito bom para organizar times ofensivos. Isso tende a ajudar a nossa defesa e tende a ajudar o time a jogar um pouco mais para frente. Vinde que o Sport dificilmente vai vir aqui querendo agredir muito o América. Acho que para eles um empate que pede já resolvido um pouquinho, muito embora eles busquem a vitória para a reabilitação, já que a pressão é muito grande lá sobre o treinador, como eu falei. Mas acho que vai ser um jogo bastante burocrático da parte deles, tentando jogar ali por uma bola. Então o América é capaz de comandar mais as ações na partida. Reza saber aí como é que o Vago Mancini vai mandar a equipe do América para a partida. Há uma possibilidade que ele repita o esquema com três zagueiros. Então o time deve ir à cama com o Matheus Cavicchioli, o Ricardo Silva, o Zé Vitor, e aí ou o Anderson ou o Bauman. Pelas alas deve ir ao Eduardo e ao João Paulo e ao meio-campo é que resta a dúvida. Tanto o Juninho quanto o Bruno Nazário foram mal na última partida. Então será que ele vai voltar com o Zé Ricardo no lugar do Juninho? Para mim seria interessante fazer ali o Zé Ricardo, o Juninho, o Valoura e aí que pega. Será que vai colocar o Bruno Nazário de novo? Será que vai entrar com o Fabrício Daniel? Será que vai o glorioso Felipe Azevedo? Ou o Isaac pode estrear? Resta saber, vamos ver, né? Já que o Isaac foi regularizado, pelo menos ao banco ele deve ir. Para mim seria interessante já começar com o Isaac no lugar do Bruno Nazário, que vem jogando muito mal. E aí, né? No ataque, já que o Ribamar não pode jogar, se ele for com o time que ele acabou jogando mais tempo contra o Atlético, seria o Rodolfo e Carlos Alberto. No entanto, o Rodolfo vem numa fase muito ruim e eu acho que seria interessante jogar com o Fabrício Daniel no lugar do Rodolfo e o Carlos Alberto, que foi o destaque da partida contra o Atlético, ao menos na minha opinião. Então, ficam essas dúvidas aí ser preenchidas, né? Amanhã, já que o América não divulga tantos treinos, vamos ver o que o Massino vai fazer. E vamos ver, né? Já que essa foi a primeira semana cheia de treinamento que eles teve, que ele teve com o elenco do América, vamos ver como é que ele vai trabalhar, como é que vai se sair, né? Se o time continuar evoluindo igual evoluía nas semanas em que ele não teve tanto treinamento, eu imagino que a gente vai fazer uma boa partida contra o esporte e devemos aí ter uma boa vitória que vai nos afastar ali na zona da degola, né? Nos afastar até mesmo do esporte, que está brigando lá embaixo. A gente pode abrir 5 pontos para o esporte e ficar um pouco mais tranquilo ali para o restante do campeonato, ok? Bom, é um pouco isso que eu tinha para falar, né? Obrigado aí pela atenção e deixe seu comentário para ver o que você espera do jogo contra o esporte, para ver se você acha que vai ser uma vitória tranquila, se vocês têm algum medo, qual seria a escalação ideal para vocês, coloque aí embaixo. Se vocês fossem o Wagner e o Mancini, que time vocês mandaria a campo? Fico curioso para saber se vocês concordam mais comigo, se vocês concordam com o Mancini ou se vocês têm uma opinião completamente diferente, ok? Também deixe o like no vídeo, né? Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos novos conteúdos, entre eles a nossa mesa redonda, o nosso programa que vai acontecer na terça-feira, às 8 horas da noite, ok? Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e falows!